Hoje é festa lá no meu quintal Hoje é festa lá no meu quintal Já vem a mulher daqui pra viver ao geral Hoje é festa lá no meu quintal Pode vir, vai ter bebida e vai ser muito legal Hoje é festa lá no meu quintal Já vem a mulher daqui pra viver ao geral Hoje é festa, hoje é festa Os lançamentos você ouve primeiro aqui Italian Horse Hoje é festa Hoje é festa Hoje é festa Te quero bailando, movendo tu cuerpo Dale con cintura, mami mueve eso Vive la alegría, eso me fascina Vamos pa' la playa, vamos mamacita Si tu me quieres, yo te quiero Vamos bailando, nos conocemos El sol brillando, agua de coco Te quiero besar cuando estemos solos Ven a divertirte Ven, la fiesta es tuya Ven, la fiesta es tuya Ven, a divertirte Ven, la fiesta es tuya Oye festa Italian Horse Tocando as melhores Oye festa Oye festa La no meu quintal Já vem a mulher daqui pra viver ao geral Oye festa 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 Oye festa